E agora procurar uma outra missãozinha pra fazer aqui, porque essa missão não vai dar pra fazer, né? Tipo, eu tô muito fraco, eu tenho que ir... New Pali primeiro. Dados, machete do céu, que eu vou até o escritório da Paiper. Ê, vacilei. Só tá lá ainda. Pronto. Véia é foda, né? Cai, quebra a bacia. E o único bom de véia é que ele pode ser filho da puta. Porque vai bater num véio pra você ver. O véio pode ter sido o maior filho da puta do mundo, cara. Você bate num véio, tem ONG, tem lei que não pode bater no véio. É uma porra, mano. É por isso que véio é furgado, véio. Vai bater num véio pra você ver. E se o véio for mulher, é fodeu de ver, mano. Que além de ser estatuto do idoso, ainda... Cê ainda roda no... Cê ainda roda no... Na Lei Maria da Penha, fô. Ih, caralho. Não se movimenta, sinto. O que você fez com o real Riley? Onde é meu irmão? Eu sinto, eu não sou um sinto. Não escute, por Deus sakes, nós somos família. Não escute a arma agora, agora. Ele é um sinto, ele vai nos matar todos. Kyle, não! Ok, a show é terminada. Não há sinto em Diamond City, ouviu? Só vocês, pessoal, com sua paranoia. Eu preciso que você despegue, Scabber. Eu entendo, garoto. Eu só quero saber o que aconteceu. O que, você não ouviu a grata? O cara pegou uma arma por seu próprio irmão, pensando que ele é um sinto. É a culpa da notícia. Tem pessoas que se despegue, pensando que sua família própria pode ser reemplazada por máquinas. Olha, eu me despeguei com tudo isso, mas é terminado, ok? Vá para o seu negócio como nada aconteceu. É melhor dessa maneira. Ok. Tá vendo aí? Eu tenho que ter sempre uns bagulhados aqui pra... Pra convencer os caras a falarem comigo. Segurança? Será que é pra cá? Não dá a cortinha. Caralho, o videogame hoje já tá aceleradasso. Acho que tá mais quente que eu. Pô, mas essa chuva da tarde foi filha da puta de demais, cara. O bagulho não caiu... O bagulho não caiu um minuto, velho, de chuva. Caiu um pouquinho de água e parou. Aí eu pensando, porra, vai chover. Chuveu um caralho. Quem tá me vendo? Se eu demorasse um pouquinho, vai pra roubar a mulher... Ei, Piper. Ficou feliz que você saiu por aí. Você está me sentindo, Blue? Por que você me chamou assim? Porque você é um doutor de caixa. Eu sei que você não está usando a blu jumpsuita agora, mas o Pip-Boy e o que o pão de água está na água... É um pedaço. Então, aqui é o negócio. Eu quero uma entrevista. Você é uma história de vida em impressão. Eu acho que é hora que a cidade de Diamond City teve uma perspectiva de fora sobre a comunidade. Você faz isso? E eu vou te dizer o que. Eu vou te dar com você. E se assiste você enquanto você se acostuma a o mundo em cima da terra. Do que se trata? O que tipo de entrevista vai ser? Eu vou te perguntar quem você é, dê a sua opinião sobre a vida lá, e talvez... Enxergar um pouco de perguntas difíceis e mantê-la interessante. O que você diz? Fazer a entrevista. Tudo bem, Piper. Eu estou indo. Boa. Vamos lá no negócio. Então, eu sei que você é de um baú. Como você descreve o seu tempo no interior? Ah, deixa eu ver o que importa. Era normal. Putz, eu não vi o que ela falou, cara. Ah. O que importa? Por que isso é importante? Eu estou aqui agora, não é? Eu disse que isso é uma parte de perspectiva. As pessoas em Diamond City precisam saber que você é de um mundo diferente do que eles. Então, o que foi o baú? Como ela é no refúgio? Estávamos congelados. Minha família e eu estávamos congelados. Eu não passei muito tempo na caixa. Espera, o que? Eles o caixaram em um frio? O tempo todo? Você está dizendo que você está vivo antes da guerra? Sim. Sim. Eu estou mais de 200 anos. Eu estou mais de 200 anos. Oh, meu Deus. O homem do tempo. Então, você viu a comunidade. Diamond City. Como se compara com a sua vida antiga? Minha vida antiga. Minha vida antiga. Essas três coisas são advertidas. Eu estou muito divertido. Sou muito divertido em qualcosa de deboalhar para pensar. T freakin meu trabalho difícil, hein? Isso tudo bem. Se isso é a frase, isso é a frase. Então, a grande pergunta. Por que você vir a Diamond City? Você procura alguém, não é? Um membro da família. Eu acho que os institutos estão envolvidos. O instituto? Quem são eles? Esse azul é o maior mistério do comunismo. Ninguém realmente sabe quem ou onde eles estão, mas o seu trabalho está todo. Synths. Synthes. Sentidos de seus laboratórios para fazer o trabalho do instituto. Às vezes, eles reivindem uma pessoa com um synth-double. Um pequeno agente cobrado que ninguém nunca esperaria. Agora, não tudo que vai errado tem o instituto por trás. Mas sempre tem uma chance. É por isso que eu estou perguntando. Então... É... Não estava na cabeça, mas não sei o que pronunciar. Eu acordo do... Do sono criogênico. Vamos colocar assim. Não é a palavra certa, mas... Eu acordo do sono criogênico. O cara está roubando o meu filho na minha frente. O bebê. E dá um tio na minha esposa. E eu volto para o sono. Então não é garantido que o moleque tenha um ano. Eu não sei. É da hora esse bagulho. Se eu ficar quieto amanhã, tipo, tem uma outra interação. Bem louco. Quirionização. Não, não é esse termo certo, não. Ahn... Não sei. Eu não sei. Ninguém nunca faz. Isso é o que faz eles tão assustos. Para a última parte da nossa entrevista, eu gostaria de fazer algo diferente. Eu quero que você faça uma declaração para a Cidade Diamante direto. A perda de suicídio é tudo, mas ignorada na comunidade. Todo mundo quer que tenha um chapéuzinho, mano. O que você diria para alguém ali que perdeu um amigo, mas pode estar muito assustado, ou tão nervoso com o mundo para procurar eles? Ahn... Vingards... Cara, agora eu tô entre eu e o personagem. Mano, eu vou meter um RP nesse jogo aqui, cara. Vingards... E fazer eles pagarem. Simples como isso. Eu vou pegar o angelo sobre a apatia qualquer dia. Uma boa citação. Obrigada, Blue. Isso é tudo. Vai levar um pouco tempo para colocar isso tudo junto, mas eu acho que a sua história vai gerar a Cidade Diamante para falar. De qualquer forma... Eu concordi em vir com você, certo? Olha sua boca. Diga a palavra quando você está pronto. Eu não posso esperar para ver onde a história vai para a próxima. Ahn? Aí essa mulher virou um follow, um companion. Companion, né? Bem, olá. Free paper to newcomers. Se o Instituto te pega na noite, pelo menos nós te avisamos. Valeu. Obrigada. Eu acho. Eu estou séria. O Instituto te leva pessoas. Você deve ler se você está ficando. Não acredito em você. Eu acredito em você. Obrigada. Você é um verdadeiro lamba perdido. Na verdade sobre os sintéticos adicionados. Mano, não é por nada não. Se eu tivesse que comprar esse jogo de novo, eu compraria ele só que para PC. Tudo bem, o jogo está legendado. Não tem do que reclamar, mas... É foda, velho. Você não... Tá ligado? O jogo não foi feito para... O jogo não foi feito para jogar em controle, cara. É muito ruim os comandos, velho. O que é a verdade sobre os sintéticos. Não lembro. Outubro de 2287. A verdade sobre os sintéticos. Por Papyrite. Então, na real, eu não dormi 200 anos. Eu dormi 210 anos. Macarrão. Todo mundo come. Todo mundo ama. E o macarrão potente da municílio nos deu o que comer por 15 anos. Da cadência... Cortada do japonês do Takahashi. Se eu não me engano, eu encontrei esse Takahashi morto já. Ao vapor cheiroso que emana de cada vasilha até o toque. Escaldante de cada bocanhada. Pedir e comer macarrão é apenas uma das várias experiências. Experiências humanas compartilhadas, não é? Me fiz essa mesma pergunta enquanto sentava no balcão do macarrão potente na noite da quarta passada. Pouco após as sete horas, apreciando uma janta que já havia comido várias vezes antes. Foi quando percebi. Nosso prefeito McDonald... Donald... Puxaram o banco e repetiram o mesmo ritual. Mão direita estendida, boca aberta, dentes mastigantes. Sim, comendo macarrão. A experiência compartilhada por quase todos os residentes de Diamond City. A situação deve ter parecido a mesma para os residentes da cidade há quase 60 anos, hein? Uma estranhamente quente tarde de maio de 2229. Quantos sentaram nesse mesmo estande de esquina, mas isso foi antes dos anos do Takahashi e o seu macarrão. Quando o bairro servia nuca-cola gelada, cerveja e doses de whisky. O atendente se chamava Harry e naquela noite ele facilitava o compartilhamento das experiências humanas de bebê. Fumar, conversar e rir. Quer dizer, até a tragédia acontecer. Não há muito entre nós velhos o suficiente para lembrar daquela noite. Embora muitos dos necróticos residentes certamente lembrariam se não tivessem sido removidos da cidade. Graças ao decreto antinecróticos de 2232, do prefeito McDonnell. Ah, foda-se. Qualquer bosta. Mas há uma pessoa aqui que se lembra claramente dos eventos naquela noite. A respeitada matriarca Stacey Rontorn, que recontou sua história em uma entrevista exclusiva para ocorrências públicas. Sim, sim. Eu estava lá mesmo, sentado no bar, como você está sentado na minha frente agora. Eu tinha uns 22 anos e só queria me divertir. Então eu tenho 80 agora. Só queria me divertir. Estava salvo atrás da muralha. Todos estávamos. Então, qual era o problema disso? E deixa eu te falar. O Sr. Carter facilitava isso. Ele tinha chegado à cidade naquele mesmo dia, dizendo que era de algum lugar a oeste. Não importava muito. O que importava era o seu sorriso, a sua risada e quando ele fazia com que todos se sentissem à vontade naquela noite no bar. Todos meio que o cercamos. Todo mundo queria conversar ou ouvir sobre o estado da comunidade. E o Sr. Carter estava bastante feliz em ajudar. Foi tão incrível. Até deixar de ser. Eustace continuou a recontar aquela noite sobre como as coisas ficaram sinistras e a verdade sobre o Sr. Carter foi revelada. Estávamos bebendo e conversando. Devemos ter se passado umas 3 horas. O Sr. Carter bebeu umas 4 ou 5 vezes nesse meio tempo. Ele parecia meio bêvido, acho eu. Como o restante. Então algo simplesmente aconteceu. Ele estava sorrindo, mas o sorriso meio que sumiu do seu rosto de uma vez só. Foi quando a sua bochecha começou a ficar estranha. E eu me lembro como se fosse ontem de ter assistido. Ele colocou a mão dentro do casaco, pegou um revólver e pá! Atirou no Harry. Um atendente bem na cabeça. Ele não hesitou. Não mostrou nenhuma emoção. O Sr. Carter matou o Harry com tanta calma como se estivesse pagando pela bebida. Mas a sua bochecha continuava muito estranha. Então, deixe-me dizer. Tudo foi por água abaixo depois daquilo. O que o Stass estava descrevendo é, obviamente, um infame evento conhecido como a Máscara Quebrada. Quando as pessoas da comunidade descobriram pela primeira vez que o Instituto, a organização científica sombria responsável pela criação de androides de combate, tinha conseguido criar um modelo avançado a ponto de ser capaz de se infiltrar em uma sociedade humana sem dificuldades. Sem que as pessoas de Darwin sejam soubessem que o Instituto tinha de algum jeito evoluído seus androides, para verdadeiros seres humanoides sintéticos. Depois que ele atirou no Harry, o Sr. Carter atirou em outras três ou quatro pessoas também. Como eu disse, tudo foi por água abaixo. Os guardas vieram correndo, abriram fogo e o Sr. Carter continuou atirando e jogando pessoas para todo lado. Finalmente os guardas destruíram, parecia que tinham matado um homem fora da casinha. Enlouquecido, ele jazia lá como um homem louco e morto. Meu Deus, aquilo foi horrível. Mas aí vimos o plástico e o metal. Esse era um daqueles sintéticos do começo, sabe? E percebemos que ele não era um ser humano. Foi então que todos soubemos que o Instituto não estava mais em algum lugar lá fora. Foi quando percebemos que o Instituto estava por toda parte entre nós. Nunca foi determinado motivo do sintético conhecido como Sr. Carter ter matado aquelas pessoas. Alguns sugeriram que ele tinha sido controlado remotamente pelo Instituto de alguma forma, na tentativa de testar a sua eficiência em combate. Outros ainda acharam que ele tinha simplesmente pifado. Uma hipótese apoiada pela bochecha estranha dele. E que nunca tinha desejado matar ninguém. Mas naquele instante o motivo não parecia importar muito. O que importava era que os robôs de uma organização que permanece até hoje misteriosa haviam se infiltrado numa sociedade humana de comunidade, usando um modelo de sintético ainda menos avançado do que o Instituto utiliza hoje em dia. O que nos leva ao macarrão, especificamente ao macarrão consumido pelo prefeito McDonnell. Na última quarta-feira, no mesmo local em que o sintético Sr. Carter surtou e matou várias pessoas sem piedade, depois de horas compartilhando uma experiência que as pessoas de Diamond Series pensavam ser algo que só era cotidiano para membros da raça humana. Elas estavam erradas. E nós? E aí, mano? Você viu o tamanhinho do... E aí, tipo... E aí! E aí, um jogo! E aí, você viu esse! Esse daqui eu acho que vai virar uma missão né, deixe seu pacote na velha estação de o seu batedeiro chega a meia-leite, esse mistério de equipamentos, veja o barilho azul. Puta que pariu, se eu tivesse lido isso naquela hora eu tinha pego algum índio. Opsi, não, 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 os dedos estão longe. Aqui nós vamos, ok, só diz isso, logo lá, logo lá, logo lá. Nada fica escondido por sempre. Tô bem, ainda considera a roda aqui? Não, agora já não é mais roda. Eu não acho que Sean e eu precisam te dizer o quão grande de uma roda você é. Mas nós vamos também, não é certo? Você é gentil e amante. É engraçado, é verdade. E paciente. Muito paciente. A paciência de um santo, minha mãe dizia. Olha, com Sean e nós todos estarmos em casa juntos, eu vou sofrer com radiação. Mas mesmo assim, eu sei que nossos melhores dias ainda vão vir. Há mudanças, claro. As coisas que nós precisamos ajustar, você vai se juntar com o trabalho de cidadão. E eu vou mexer com os mercadores lá para lá. Mas tudo que nós fazemos, não importa o quão difícil, nós fazemos para nossa família. Diga-me adeus. 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 Terminal da Piper, vamos ver se tem outras coisas. Ah, mais ou menos esse bagulho de humanoides. Eu sei que no Japão vende bonecas ultramente realistas. Isso daí já tem quase uns 10 anos que os caras estão vendendo lá. Só depois de ler esse relato aí Você já deve ter noção Porque eu não vou ler todos os relatos desse jogo Tipo assim, eu vou ler um ou outro e olha lá Mano O pior, tipo assim, você pega Skyrim Todos os relatos Que tem no Skyrim inteiro Dá mais ou menos metade do Fallout E olha lá, qualquer Fallout Fallout é muito lindo, é muito diálogo É muito diálogo Você já deve ter percebido isso, né Até nas conversas, os caras falam muito Nice peace, you got Just keep it holster You then You need a genuine, authentic Custom-made hickory swatter You know A shotgun's great insurance against raiders But I got a lot of options here Let's see what you got Feel free to test Mano A ideia que eu tenho é de vender esse bagulho Mas sinceramente pra mim não enrola muito não Sinalizador tem que ficar alto Laser pistola Nem vi quanto que, peraí Deixa eu ver aqui Ah, fraquinho essas armas Fuzil de assalto, isso daqui seria bom ter Manter pelo menos, 5, 5, 6 É, fiz merda Não vendi nada Ei, Arturo Se você está pensando em segurança Uma longa rueda Claro Vamos ver Não esqueça de parar Bora lá Minhas armas 10mm vai ficar Granada Fuzil laser Sinalizador fica Laser pistola fica Fuzil de assalto Eu vou ficar com ele E essa pistola que eu vou vender Agora vamos ver aqui Vestes Boné Ih, carai Vendi um bagulho que não era pra ter vendido Era o que? Era essa armadura aqui, né? Roupa de viagem Roupa de peão Trágico casual Trágico Uniforme da Ida IDA Peitoral Eita, porra Só o peitoral tem 15? Mano É discutível Eu vou ficar com esse peitoral aqui de área de combate, cara Bom, aqui fica com tudo É comida Comida não vale a pena É misto Instrução do holandês Pode vender Pasta Não, peraí Sucata ali, né, gente Que vai ter Prontinho Aqui eu vou ganhar mais 177 O problema é que os caras é tudo ladrão, cara Na hora de me vender as coisas Os caras é tudo carinho Tá, vamos ver aqui agora dados A patrulha perdida Investiga, antena, satélite Fazer essa missão aqui agora Já aqui, infelizmente Eu não posso fazer aquela missão lá, né Remover o marcador Ah, não Essa daí eu não posso fazer também Porque essa daí é aquela missão lá Que tem um bichão lá As duas missão no mesmo lugar Cara, tem que descobrir onde fica essa sequência aqui Não tem um local correto no jogo Ah, tá, peraí Esse daqui eu acho que eu sei o que eu vou ter que fazer Peraí É, fechei ali Não era pra ter fechado o mapa Deixa eu fazer fast travel pra essa torre aqui Aí lá na torre eu pego a rádio e sintonizo Deve ser isso Ah, nem assisti, mano Mano, essa parada aí, cara Tá chegando no nível Eu já falei isso um monte de vez, mano Essa parada aí de robô, automa Tá chegando no nível, cara Que tem que parar Por que eu digo isso? Vamos pegar aí um exemplo A fábrica da Ford A fábrica da Ford Antigamente Antigamente A fábrica da Ford Tinha mais de 500 funcionários lá dentro Hoje em dia Se tiver 10 é muito Isso Cria desemprego Ué, tem que fazer Alguém tá baixo Tá ligado Tipo assim A comunidade Tende a crescer Um número de gentes vivas Com mais gentes vivas Automaticamente Você precisa de mais emprego Se o mundo tá sendo dominado Por robô Como é que as pessoas vão trabalhar É matemática básica Tá ligado Uma hora Essa porra vai dar merda E na hora que der merda Não vai ser merdinha não Vai ser uma puta De uma merda Do caralho Cara, tem uma coisa Aqui embaixo Pra descobrir o que é Ah, aquela caixa d'água lá em cima E hoje eu assisto É que ontem eu não Ontem eu fui assistir Eu tava quase terminando A segunda temporada Do Tava quase terminando A segunda temporada Do Mob Psycho 100 Eu fui terminar A segunda temporada Ei Espera lá Eu só vou descobrir Esse local Eu já vou caçar Muita em sangue Fundo cerebral Tipo Eu só acho Que você pegar uma coisa Chamada Fundo cerebral Não é muito bom não Tô sem pé Sério Ainda tô sem pé Ah Que papo Não é meu cachorro Ah, eu mandei meu cachorro Ficar em algum lugar De novo Só pra variar As merda que eu faço Ah, deu Eu tava andando aqui Na beira-mar Aqui na hora Que eu mandei ele parar Ah Cara, eu acho que o problema não é a IA, e sim os robôs Porque o que a IA faria? Eu até vi que parece que o Elon Musk tava pedindo pelo final da IA, né? Sim, eu já sabia que ia morrer ali Aí ó, a defesa de uma mandou uma mensagem Condição para chuva forte nos próximos dias Período entre quinta-feira dia 23 e sábado 25 Possibilidade de raios Ali já era esperado que eu morresse, mano Já tava esperando por isso Essa missão aqui, puxa, esse tomado eu não entendi, mano Tá, até a gente... Aqui, eu tinha que fazer isso daqui, ó Aqui, deixa, porque é só escutar Eu sabia que tinha uma missão aqui, eu só não lembrava se eu tinha completado ela ou não Mas pelo jeito não Na rua de trás aqui Algum momento ela tem uma missão aqui, ó Ninguém tem uma missão aqui, ó Eu disse que sua sorte não vai durar para sempre. Os contos. Oh, Nick. As bancas. Ah, esquece as bancas. As fotografias. Eu nunca fiz, Burger. Oh. Detectivo, secretário. Ele nunca vai encontrar outro trabalho. Carinha latrada. Beef Salisbury. Noca-cola. Traje cinza limpo. Olha lá, tá vendo, mano? Eu não consigo acostumar com os comandos de jogar, mano. Velho, eu tô vendo que quando eu for jogar, eu vou jogar Skyrim. Skyrim vai ser o primeiro jogo do ano que vem. Isso daí pra mim já é uma coisa certa. Eu já zerei Skyrim, mas nunca controle nunca. Eu já zerei Skyrim, mas nunca controle nunca. Eu não vou mentir não. Um jogo da Bethesda nesse jogo que tá pouco julgado até agora. Ah, e tem uma outra vantagem de se ter um Xbox e não PS4. No Xbox One você pode ir direto na loja de mods e baixar a tradução do... Vamos lá, é a vida da tua boss que estamos falando aqui. Não joga jogos comigo. Eu vou pagar pra você se encontrar o Nick. Mas vai ter 100 cabos. Essa é a recompensa e não é suficiente para negociação. Eu vou encontrar ele. Você tem o meu trabalho. Obrigada. Nick deve ser fácil de encontrar. Só que no PS4 a loja... Os mods é bloqueado. Você não pode baixar os mods. Espera aí. Não é bem assim que a gente encontra o Nick Valentine. E aí, essa missão tem um lugar... Aqui, ó. Tá, já tem aqui falando pra onde tem que ir. Então só bora pra começar. Ah, mas o meu jogo é do Xbox. Eu descobri isso que eu fui... Tipo assim, eu fui entrar naqueles sites lá dos caras que sempre... Mano, o bom do Skyrim que a comunidade é tão ativa, mas tão ativa... Se você procurar, tipo, melhores mods pra Skyrim em dezembro de 2023. Eu não vou falar o que você vai achar. Mas é muito provável que você ache um canal que tenha uma lista de mods nesse mês. A comunidade, ela é muito... A comunidade, ela é muito ativa, velho. Tanto que a própria Bethesda anunciou que Fallout é a maior comunidade que tem. Mas Skyrim, tipo assim, dos jogos dela, tô falando, claro. Tipo assim, Fallout é a maior comunidade que tem. E aqui é o robô. E aqui é o robô. É a maior comunidade que tem. Mas a comunidade mais ativa é a do Skyrim. O melhor mod do Skyrim, infelizmente, não tem por Xbox, na minha opinião. Que é um mod que o moleque... Mano, o moleque... O que é moleque? É um cara, né? Um cara fez um mod tão foda, mas tão foda... Que é aquele mod lá, o... Reborn, é o... Sei lá, aquela primeira cidade lá que a gente tá lá. E a cidade é destruída pelo Alduin. O cara fez o mod que você reconstrói aquela cidade. Mano, o mod foi tão bem feito, mas tão bem feito... Que a galera da Bethesda contratou o cara que fez o mod, pra você ter ideia. Ah, Alvará de construção. Vamos ouvir sobre o permito. Temos um casa disponível. É no centro da cidade, perto do mercado. Você pode fazer o que você goste com o interior. E todas as ferramentas que você precisa para fazer suas próprias feitas são oferecidas sem custo de custo. Vou comprar a casa. Eu gostaria de, mas eu tô um pouco curto. Bem, o casa não vai em qualquer lugar. Talvez em algum dia. Que vaca! Eles vão lidar, o viajar. Vão aumentar o하. Eu amo, o caclar. Fui tenoterão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sexta, tchau. Legenda por Sônia Ruberti